Você tinha razão. É muito bom mesmo. Vagabunda. Você tava mentindo o tempo todo? Tava fingindo? Mauro, como você é grotesco. O mais engraçado é a sua indignação porque alguém mentiu pra você. Como se você fosse o mais correto e justo dos homens. Quebra-se uma cama. Se você se atrever a encostar um dedo em mim, você é um homem morto. Você tá completamente louca. Estou, sim. Ainda mais do que você. E é exatamente isso que você deve temer em mim. A minha loucura. A minha memória. Eu lembro de todas as sujeiras que você tramou com aquela sua mulherzinha. Não fala de Luísa assim, sua dinária. Quem é você pra me dar ordem, esse assassino? Eu não matei ninguém. Matou, sim. Matou a sua mulher. E a mim também. Destruiu com a minha vida. Acabou com a vida da Natália. E matou a minha mãe. Aquela velha maluca. Você vai pagar por todos os seus crimes. Como eu paguei pelos meus. Nem que pra isso eu tenha que usar os últimos minutos da minha vida. A tua raça vai me apontar contigo. Tire as mãos de cima dela e eu mato você. Sai. O Fernando aqui. Fala comigo, Fernanda. Eu tô aqui. Fala comigo. O que é que você fez com ela? Até onde você pretende ir? Será que você não percebe que ela está doente? Está fraca? Fora daqui, Moro. Eu moro aqui. Saia daqui. Rio, você prefere que eu te jogue pela janela. Em consequência da Fernanda. Saia da clínica nesse estado em que ela se encontra. É uma louca. Fora daqui, Moro. Eu sou louco e você sabe disso. Eu mato você. Fora daqui. Fernanda. Se eu te conhecer. Pra sonhar. Fiz tantos desventos. Nadine, vem dar uma volta com a gente de barro. Não, não, Pedro. Tenho medo de tubarão. Olha, nesse mar aqui não tem tubarão não, Nadine. Não, obrigada, Pedro. Se você quiser, o tubarão pode ficar aqui na areia, né? Você pode dar uma volta com o Pedro? Ele quer te mostrar o catamarã. Ah, que isso, pai. Não, muito obrigada. Hoje eu quero paz, eu quero sol. Estou até pensando em ir ali para o futuro antes. Está aí. Boa, seus pais, a gente pode levar você para lá de barco. Não, obrigada, Pedro. Vamos lá, pai, vamos com ela. Não, não, não vou, não. Não, não, vai sozinho. Dona Nadine. Dona Nadine, uma emergência. É a dona Fernanda. Ela está lá no ambulatório com o professor Rubinho. É a minha mãe. Melhor aí logo. Vamos, eu vou também, que isso. Pera, ajuda aqui, Pedro. Aqui, Nadine, vamos lá. Vamos lá.